Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após viver nove anos em um leito de unidade de terapia semi-intensiva do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, Alex Miranda Gomes, de 12 anos, recebeu alta nesta terça-feira. O menino é portador de uma miocardiopatia que convive com sequelas de dois acidentes vasculares hemorrágicos, mas tem o quadro clínico estabilizado. Alex era paciente mais antigo e internado da unidade e o retorno para casa foi possível depois que ele foi incluído no programa Melhor em Casa, do governo do Amazonas, e recebeu equipamentos necessários para a manutenção do tratamento domiciliar. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.